Eu até soube que, eu lembrei isso agora, que na época tinha um clipe, eu não lembro qual é, que foi gravado num navio, numa embarcação da marinha, que era uma propaganda que foi cancelada, né, porque levaram pra esse lado mais sexual, digamos assim, né. In the Navy Meu parceiro de criação e eu discutimos porque ele queria escrever algo, ele queria que escrevêssemos algo que desse um grito para as pessoas que estavam uniformizadas, que era o exército da marinha, e decidimos que devemos estar no nome da música. Nós gravamos em Nova York, fomos pra San Diego, na Califórnia, pra fazer o vídeo de In the Navy, que foi no exército da marinha dos Estados Unidos. Intervenção 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 Intervenção